Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o que você fala de novo, o seu amigo de todos os dias e todas as noites, o Felipão. E hoje eu vim aqui trazer pra vocês, gente, mais um airdrop selecionado na ponta do lápis, gente, é isso aí. Por uma indicação do meu amigo Ronei, que mandou aqui pra nós também esse airdrop top, galera, Teteia Bilu, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui agora como vocês vão fazer pra ganhar aí 40 dólares no token Vela, tá? Eles vão enviar esses tokens direto pra carteira ERC20 de vocês, tá, gente? O token aí, ó, a venda dele será daqui a 65 dias, tá, gente? Eu tava dando uma olhada lá no roadmap deles e tudo mais, tá, gente? E vi aqui que vai ser listado só em novembro desse ano, tá, gente? Eles vão enviar pra gente antes essas moedas pra nossa carteira, mas só vai ser listada em novembro, tá, gente? Parece realmente ser um projeto muito bom, tá, gente? Desenvolvimento de jogos aí pra Android e tudo mais, staking, parece ser um projeto top mesmo, tá, gente? Então, como estamos ganhando de graça aqui no início, vamos aproveitar porque depois vai saber o valor que vai ter esta moeda, tá, gente? Como é que faz pra ganhar, gente? É bem simples. Primeiro vocês vão clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, o primeiro link. Clicou nele, vai abrir a página de registro, vocês vão fazer um registro simples ali, colocar nome de usuário, senha, repetir a senha e pronto, gente. Vai mandar um e-mail de confirmação, chegou na hora o e-mail de confirmação pra mim. Cliquei lá no e-mail de confirmação, pronto, confirmou a conta e já levamos aí 200 token Vela, de graça, tá, gente? Então, corre aí pra fazer, gente. Agora tem gente que vai me perguntar, e ganha por referência? Gente, tem um link de referência aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o referral. Só que não especifica bem aqui o que que ganha, tá, gente? Olha só, se vocês verem aqui, ó, aqui diz assim, ó, convide seus amigos e familiares a receber tokens grátis. O link de referência pode ser usado durante a contribuição simbólica na pré-venda e no ICO, tá, gente? Então, tá aí. Só na pré-venda e no ICO, depois não, tá, gente? Eu não sei, é, provavelmente esse token é só se vocês comprarem essas criptomoedas. Não recomendo ninguém comprar moeda em fase de ICO, tá, gente? Como eu sempre digo pra vocês, se dá pra ganhar de graça, vamos ganhar de graça. Outra coisa aqui, ó, KYC, tá, gente? Tem que fazer o KYC aqui na plataforma. Se não fizer o KYC também é capaz de não conseguir depois receber essas moedas, tá? Porque eles querem saber se as pessoas são verdadeiras. Se tem KYC, vocês sabem que já deve ser um projeto bem mais sério. Aqui vai a carteira de vocês dentro do KYC. Então, é obrigatório a fazer o KYC, tá? Vamos colocar aqui primeiro nome, último nome e tal, fazer o KYC. Vocês sabem como é que é, né, gente? Tira a foto aqui do documento. A gente com o documento não precisa aquelas escritas, que é mais xarope de fazer. Você envia pra eles aí e deu. Concorda com os termos aí? Pronto, tá, gente? Feito com a KYC, já tá garantido aí os tokens vela de vocês. Eles vão mandar diretamente pra carteira. Ali diz, não use carteira de exchange. É claro que não, porque ainda nem tá listado, né, gente? Então, usem aí a Trust Wallet, que é a que eu recomendo pra vocês usarem aí. Carteira Ethereum Trust Wallet, tá? Então, fica aí essa top dica pra vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece do like, galera. O seu like é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal Grandanet, tá chegando agora, tá conhecendo agora e quer ganhar airdrops de criptomoeda e conhecer um pouco mais sobre renda extra aí, formas de ganhar dinheiro na internet, se inscreve aí embaixo e ativa a sineta pra receber as notificações. Porque todos os dias eu trago alguma novidade pra vocês ganharem dinheiro com criptomoedas ou outras formas na internet. Bem, muito obrigado a todos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece do like. Fui!